O objetivo é vencer sempre, poder ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. Eu já estive no outro lado da moeda, na mesma posição que as crianças estão hoje. Se tem um sonho, que corra atrás. Muitas vezes na vida a gente acaba passando por dificuldades, por barreiras que deixam a gente pensativa, para desistir do nosso sonho. Então você tem que levantar a cabeça, passar por cima dela e seguir em frente, seguir buscando o seu futuro. O seu sonho.